ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Muita água, chuva causa estragos e mais de 70 casas ficam alagadas no Monte Sião, zona leste da capital. Mais água, cheia do Rio Negro, atinge cota de emergência em Manaus. Moa volta a ser julgado pela morte de traficante. Bandidos levam 100 mil reais de joalheria no centro da capital e conseguem fugir a pé. Pais, alunos e professores discutem plano de educação nas escolas do Estado. E agricultores familiares da M010 são incentivados a ampliar a produção em dia de campo. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A terça-feira foi de muita chuva na capital. O Rio Negro atingiu a cota de emergência. Segundo o IMET, choveu 22 milímetros. 27 ocorrências foram registradas. No Monte Sião, zona leste, água invadiu casas e causou estragos. O vídeo gravado pelos moradores mostra ruas e casas alagadas. Na casa desta senhora, os móveis foram suspensos e todos os cômodos afetados. Nas paredes, as marcas da água. Está caindo água, está entrando muita água. Já foi logo assim, voa água. Aí já foi entrando por aqui, foi entrando por ali tudinho. Aí entrou de vez, não deu tempo de nada mais. Na rua Tom Jobim, o Igarapé transbordou e mais casas foram atingidas. Já ladeiram, não sei nem se vai emprestar, porque molhou o motor todinho. Está horrível. Meu fogão, armário, está horrível. Essa foi uma alagação mesmo que foi uma das piores. A gente pode correr as nossas coisas, vai ficar onde? Eu tenho três máquinas industriais aí, se queimar, quem vai pagar meu prejuízo? Ao todo mar, de 70 casas foram atingidas no Monte Sião. Na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, o Igarapé também transbordou e a água invadiu a rua. Os veículos passavam com dificuldade pela área. Já no centro da cidade, esta casa desabou parcialmente. Por sorte, ninguém ficou ferido. Ontem começou a desabar a casa, está lá. Eu saí de madrugada daqui, esse menino que eu chamo aqui, Pedro Paula aqui, eu chamava e encalçou lá com o meu filho, para poder aguentar a casa, entendeu? A Defesa Civil esteve no local e interditou as casas no entorno. As três casas estão interditadas, inclusive as duas de baixo e essa que está sendo demolida. Até que seja feita a retirada de todos esses entulhos que estão aí e a demolição da casa total. Com a chuva, a cota de emergência do Rio Negro foi ultrapassada em 3 centímetros. Segundo as autoridades meteorológicas, esta pode ser a quarta maior cheia da história. O Rio Negro chegou aos 28 metros e 97 centímetros. 15 bairros e 12 comunidades rurais devem ser afetadas pela cheia este ano aqui na capital. Só hoje aqui em Manaus, choveu da madrugada até às 9 horas da manhã, 22 milímetros. O IMET já registrou em maio 185 milímetros de chuva, dentro da média esperada para o mês. No interior, a cheia também preocupa. 23 cidades estão em situação de emergência e Boca do Acre está em estado de calamidade pública. Em Parintins, a cheia também começa a mudar a rotina dos moradores na parte baixa da cidade. A rua Capitão Pedro Ferreira, no bairro da Francesa, na zona leste de Parintins, já está comprometida pela enchente de 2015. Os moradores dizem que desde 2009 sofre com o fenômeno. Ontem foram surpreendidos com a presença de um jacaré, atraído por restos de comida jogado das residências que nesta parte do bairro já estão sob marombas. De vez em quando ele bota a cabeça dele aí, só que a curumizada já tentaram pegar ele, não conseguem pegar ele não. Aí pegaram uma cobra, uma vez muito grande aí. Mesmo com as áreas mais baixas da cidade já inundadas, o nível de enchente deste ano está longe de ser comparado ao nível de enchente do ano passado, quando neste período, este local onde nós estamos já estava debaixo d'água. A Defesa Civil Municipal aguarda a liberação de madeira pelo escritório local do Ibama para dar início à construção de pontes em áreas comprometidas pelo fenômeno da enchente. Quando for isso tudo resolvido, nós vamos começar a fazer as pontes, né, que é para o Ibama liberar a madeira, tudo legalmente, para a gente fazer as pontes. São seis bairros, já estão atingidas as águas, então tem uma base de 30 famílias por rua já atingida nos bairros. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo encoberto, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Anamã, Amaturá e Alvarães, amanhã também vai ser de tempo encoberto, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Policiais do Batalhão Ambiental resgataram o jacaré-coroa de 70 centímetros. Foi hoje à tarde. Ele estava dentro de uma casa no Nova Cidade, zona norte de Manaus. O animal foi solto em um engarapé que fica próximo. Daqui a pouco, o MOA volta a ser interrogado sobre morte de traficante. E ainda, bandidos assaltam joalheria no centro de Manaus, fogem a pé e levam 100 mil reais em mercadorias. É já, já. E ainda, bandidos assaltam joalheria no centro de Manaus, fogem a pé e levam 100 mil reais em mercadorias.